E como anda a contra-ofensiva ucraniana na Rússia? Pois bem, a situação da guerra na Ucrânia, assunto que talvez vem sendo até esquecido pelos principais jornais, porque já não é mais novidade que os combates não cessam. O governo ucraniano informou que conta, no momento, com um milhão de soldados. Porém, desses um milhão de soldados, em torno de 700 mil são civis que se alistaram no exército ucraniano. Porém, esses que se alistaram estão fazendo treinamentos, estão recebendo treinamento, tanto dos próprios ucranianos, como também pelo grande exército da NATO, ou seja, da UTAM. Nós tivemos aqui também algumas imagens que mostram guerreiras, ou seja, mulheres também ucranianas que estão aí no combate, como essa moça, por exemplo, que é uma sniper. E ela recebeu treinamento também na Polônia e está participando na região de Belgorod. E falando em Belgorod, a Ucrânia invadiu uma parte de soldados ucranianos, junto com os soldados russos revoltosos, eles invadiram a periferia de Belgorod e tocaram o terror. A Rússia informou que conseguiu contê-los. Alguns se entregaram, outros foram... E nós agora sabemos também que um grupo de ajuda humanitária está atendendo os russos, os civis russos de Belgorod, após esse ataque. Mas esse ataque, muitos imaginam, é impossível que a Ucrânia vá querer invadir a Rússia daquele tamanho. Mas, na verdade, o objetivo da Ucrânia não é invadir a Rússia. O objetivo é mostrar, é mais político do que militar. Porque o objetivo da Ucrânia é mostrar para o povo russo que o que está acontecendo, para que eles sintam que não há segurança no território russo, que o governo russo não é capaz de proporcionar segurança aos seus cidadãos. Então, entendamos que esses ataques são políticos e não exatamente como estratégia militar. Em outro vídeo também, mostra os ucranianos recebendo 20 mil drones, desses drones kamikaze, além de 200 aviões também de controle remoto com fins militares. Esses equipamentos já estão nas mãos dos ucranianos e já começam a ser utilizados contra as tropas russas. Os ataques com drones são o maior terror para os soldados que estão em trincheirados. Em breve, mais informações aqui na Revista Imagem.